Pois é, programas de televisão que nos falam de sorte, do dinheiro, de prémios, já existem. Por exemplo, o Há Horas Felizes. A partir de agora, passamos a conhecer também uma figura muito importante dentro da música portuguesa. Ele chama-se Mr. Money e vamos passar a saber, afinal, qual é a cor do dinheiro. O vosso aplauso para Mr. Money! Biotas giras com muito talento, mas sendo esportes em doses iguais. Capota aberta, cabelos ao vento, garrafa aberta em todos os locais. Cartão dourado ostentando riqueza, são requisitos muito atuais. Tanta, caroço, papel e pilim, chuchu e nota, chamam-lhe assim. Massa, arame, gravete e tostões, grana e cheta, contada aos milhões. É o dinheiro que anda a rolar, passa de mãos, não pode parar. Esta é a cor, a cor do dinheiro. Um grande sarilho, pra boniteiro. O lugar certo pra ter o dinheiro, não é no banco, nem no milhaneiro. Nem para impostos se deve guardar, porque o dinheiro é feito um pra gastar. E a meio do mês, quando acaba o papel, o cartão Visa é um amigo fiel. Nata, caroço, papel e pilim, chuchu e nota, chamam-lhe assim. Massa, arame, gravete e tostões, grana e cheta, contada aos milhões. É o dinheiro que anda a rolar, passa de mãos, não pode parar. Esta é a cor, a cor do dinheiro. Um grande sarilho, pra boniteiro. No topo do loto e na lotaria, jogam os tessos sem pontaria. Banca francesa e na ruleta, perdem os ricos e ficam sem checa. Qualquer de mão, ou no jacobote, só para alguns, em dias do sol. Nata, caroço, papel e pilim, chuchu e nota, chamam-lhe assim. Massa, arame, gravete e tostões, grana e cheta, contada aos milhões. É o dinheiro que anda a rolar, passa de mãos, não pode parar. Esta é a cor, a cor do dinheiro. Um grande sarilho, pra boniteiro. A cor do dinheiro com o Mr. Money. E parece que tenho aqui uma surpresa, não é? Flores do Mr. Money significa que ainda posso ser contemplada com o total loto. Flores e dinheiro. E dinheiro, e dinheiro. E não vou deixar-se ir embora sem me confessares, afinal, quem é o Mr. Money. Conta-me. O Mr. Money é todo aquele indivíduo que consegue sucesso e, obviamente, dinheiro com o seu trabalho. E o Mr. Money é um homem de sucesso. Vai tentar ser um homem de sucesso. Portanto, este projeto do Mr. Money poderá vir a ser um sucesso, se realmente o público achar que deve ser um sucesso. O que é que vocês acham aqui? Bem forte. Vai ser um sucesso? Vai, com certeza. Este trabalho, que mês de trabalho? É o teu primeiro CD? É o meu primeiro CD. Está em fase de pré-produção, portanto, e que estou a ver se alguma editora esteja eventualmente interessada no resto do projeto. O projeto, portanto, está baseadamente neste tema, que é a cor do dinheiro. Mas tem muito mais... Tem pernas para dar. Olha, se o dinheiro tem cor bonita ou não, mas se os flores têm uma cor lindíssima... Eu fiz questão, por ser o último Horas Felizes, vir aqui, assim como tu que dizesse. Não é o último Horas Felizes. Não, o último Horas Felizes. Já desprenderemos o mistério. Um beijinho muito grande. Muito obrigada. Um forte aplauso para a Miss Amane, do Esporte. É o próprio.